E ele foi sequestrado numa cidade e morava em outra? É, ele mora em Taubaté e daí ele foi encontrar tal, né, com a pessoa que ele falou pelo Tinder, pelo aplicativo, na verdade, lá em São José dos Campos. E podia até ser uma fake, né? Poderia ser. Poderia até ser o próprio sequestrador. E foi, né? E era o sequestrador, né? Que daí, realmente, pegaram o celular dele e fizeram movimentação bancária. Mas você não acha essa história? Quem fez isso já conhecia ele? Provavelmente identificou, né? Eu acho assim, identifica no aplicativo e fala, ih, esse é famoso. Eles são uma gangue, Kátia, essa quadrilha é uma quadrilha tradicional que acontece só em São Paulo, no interior. A gente já mostrou aqui. Mas como que ia saber? Que ele tinha a chave de casa, que podia entrar na casa. Aí é a sorte. Aí é a arma na cabeça e é a sorte. Eu não acredito muito em coincidência também, você sabe. Segura o cara cinco dias. Mas aí são as artimanhas e isso é assustador. É assustador e eu acho que é essa a hipótese aí da Kátia. Porque às vezes a pessoa fica conversando mais tempo. Você vai lá, dá um match aí e vai encontrar. Não. Aí conversa, aí conta um pouco da vida. E aí pronto, escancarou a vida, né? É isso aí. Começa a falar porque não é de um dia pro outro. E geralmente as pessoas que estão nesses aplicativos, elas estão próximas, né? Porque o aplicativo pega pessoas próximas da localização. É, então. Tem um raio ali, né? Dessa divisão que vira esse golpe. Então a pessoa pode estar próxima ou se posicionou próxima pra começar essa conversa e chegar ao ponto de manter em cárcere privado o humorista. Ai, gente. E detalhe, na hora que liberaram, depois de cinco dias do cárcere privado, depois que eles entraram na casa do ator e daí roubaram tudo que podiam, eles liberaram. Só que eles falaram o seguinte, ó, segue tua vida que seu carro vai ser queimado. Vai queimar o carro dele? Queimaram o carro inteiro. Gente, é. Bateram nele? Teve violência física? Não. Não. A gente não tem essa informação. Mas olha, daqui a pouco a gente vai falar com o Halston, nosso repórter que tá lá em São Bernardo. São José dos Campos. Tá na Boa de Vale, né? É, aqui tá São Bernardo. E que vai trazer mais informações pra gente. Mas a gente tem um vídeo do próprio... Do Heitor? É, Heitor. Vamos ver? Fala, galerinha. Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o carinho de todos vocês, as mensagens que vocês estão me mandando de carinho. Aconteceu uma coisa comigo esse final de semana. Eu fui sequestrado, fiquei cinco dias em cativeiro, né? E, inclusive, queimaram meu carro, roubaram minha casa. Mas, graças a Deus, tô bem, tô vivo, né? E mais forte agora, com todo esse carinho de vocês. Eu agradeço imensamente a todos, tá? Peço desculpa pra quem não tô conseguindo responder. Mas mais tarde vai dar certo e eu vou falar com todo mundo, tá bom? Então, por enquanto, é só esse recadinho que eu tenho a dar a vocês. Estou bem, né? Estou tudo tranquilo. Graças a Deus, tô vivo. Né? Saiu tudo bem. Foi o material, mas a vida vale muito mais que essas coisas todas, né? Então, muito obrigado. Beijo pra você, Heitor. Mas, no fim, eles pegaram a chave da casa e foram pra casa dele? Foram. Ah, e roubaram toda a casa? É! Estava limpa. Ah, então ele já conheceu a casa, né? É, porque nunca a pessoa sabe que tem alguma coisa de valor lá dentro. Eu acho que sim. Existem as duas possibilidades. O que a polícia, a gente leu aqui no boletim e o delegado, que depois o Raulson vai trazer a informação, é o seguinte. O golpe é o clássico. Então, identificaram que era ele, de alguma forma, ali nas iscas. Chegam no cara. Quando chegam no cara, é o que a gente já mostrou aqui. É arma na cabeça. Eu quero a sua senha, eu quero o seu endereço, eu quero o telefone da sua esposa, da sua mãe, da sua mulher, porque quando não tem dinheiro é chantagem, né? Ah, então a sua mulher vai saber que você tava no Tinder. Entendeu? Então, assim, é muito sério isso e é muito importante ele vir falar, Kátia, porque muitos homens têm vergonha. Ah, isso é uma grande verdade. E mulheres também, né? Também. As pessoas que falam, ah, vão pensar o quê? Que eu tô num aplicativo. Ainda mais se a pessoa pode ser casada, né?